No céu cantam os anjos, e eu também vou cantar Quando festa sua igreja, o seu povo vier buscar Num abrir e fechar de olhos, se irá acontecer Muitos vão cantar aleluias, lá no céu de glórias com prazer Muitos vão cantar aleluias, lá no céu de glórias com prazer Lá no céu não tem tristezas, pois enterros lá não há Lá não se falam em guerras, ou mais não existem lá Aleluia, lá não haverá conflito, aleluia, nem gente a se matar Lá só haverá a paz de Cristo, que neste mundo não há Lá só haverá a paz de Cristo, que neste mundo não há Estás cansada, tão abatida, a belice para ti chegou Tens rugas no teu rosto, que marcam que o tempo passou Trabalhaste na minha seara, te chamei para este fim Fez uma flor tão linda, serás plantada no meu jardim Fez uma flor tão linda, serás plantada no meu jardim Porque te abates, oh minha alma, não desespere, espere em Deus Ele te ama, ele te entende, ele te leva para o céu Ele te ama, ele te entende, ele te leva para o céu Tua esperança está na glória A vitória vem do teu Senhor Vem no céu uma coroa Preparada pelo Salvador As rugas que marcam que o marcam que o rosto Previo chegaram ao fim Fez uma flor tão linda, serás plantada no meu jardim Fez uma flor tão linda, serás plantada no meu jardim Porque te abates, oh minha alma, não desespere, espere em Deus Ele te ama, ele te entende, ele te leva para o céu Ele te ama, ele te entende, ele te leva para o céu Quem te ama, ele te وسca, ele te leva para o céu Ele te ama, ele te leva para o céu Cristo, sendo Deus a missa igualou Do céu desceu, para o mundo dar o perdão Nasceu, cresceu e morreu Cumprindo assim a sua missão Sendo o nosso Salvador Oh, meu Jesus Por que sofreste assim Seu sangue jorou Sem sequer um grito deu Folha da cruz Que o mundo precisou Oh, meu Jesus Seu sangue jorou Tudo consumou Seu sangue jorou Depois de quarenta dias Acendeu ao céu de luz Para sempre ali reinará Na sua glória de esplendor Um dia deveremos estar Junto dele ali reinar Oh, meu Jesus Por que sofreste assim Seu sangue jorou Seu sangue jorou Seu sangue jorou Oh, meu Jesus Seu sangue jorou Tudo consumou Seu sangue jorou Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus Seu sangue jorou Oh, meu Jesus Seu sangue jorou Oh, meu Jesus Santo, 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 santo minha Santo, 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 santo Aqui, canta os anjos O céu de lu Luz Ah, como é meio e puro E trouxe este nome do meu Senhor, do meu Senhor, Cristo Jesus Ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo de Deus Ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo de Deus Santo, santo, santo é o Senhor Neste momento vamos também glorificar Ah, se o mundo todo pudesse sentir A alegria que o povo crente deixe cantar Ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo de Deus Ele é santo, ele é santo, santo de Deus Quantos estão a falar Que Jesus não vai mais voltar Quantos estão a dizer Que Jesus não vai mais aparecer Mas eu não me canso de esperar Eu li nas escrituras que Cristo vai voltar Quantos já não esperam mais A volta do príncipe da paz Eu estou a esperar O grande dia do céu se afalar Mas eu não me canso de esperar Eu li nas escrituras que Cristo vai voltar Então chegou Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane E disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto vou além orar E disse ainda, a minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e velai comigo e começou a orar dizendo Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres Eu vi um homem choro Eu vi um homem chorar sangue por mim No Getsemane Eu vi um homem subir ao calvário levando uma cruz Eu vi um homem dizer pai perdoa os meus malfeitores Eu vi um homem ser crucificado e morto por mim Aleluia, aleluia Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou Aleluia, aleluia Eu não podia pagar este preço, mas ele pagou E pela segunda vez orou dizendo Pai meu, se este cálice não pode passar de mim Senhor, bebê, faça-se a tua vontade Orou ainda pela terceira vez dizendo as mesmas palavras E voltando ao seu discípulo disse-lhes Dormi agora e repousai Eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue na mão dos pecadores Eu vi um homem de besta e sanguentada diante de um livro Que nem os anjos, serafins, querubins podiam abrir Ouvi do céu uma voz poderosa que dizia Eis o leão da timo de Judá para o livro abrir Aleluia, aleluia Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou Aleluia, aleluia Eu não podia pagar este preço, mas ele pagou O véu do templo rasgou, não há mais separação entre mim e Deus O véu do templo rasgou Não há mais separação entre mim e Deus Jesus Jesus é a porta aberta Que nos conduz ao céu A porta que Deus nos abriu Mostrando a lei Vem, vem Eu já entrei por ela É muito feliz estou Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Que para o céu eu vou Banhada nesta luz Eu quero prosseguir Pois só descansarei Quando eu chegar Quando eu chegar Ouvi Eu já entrei por ela Eu já entrei por ela É muito feliz estou Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Que para o céu eu vou Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Que para o céu eu vou Que para o céu eu vou Para o céu eu vou Para o céu eu vou Uma vez mais Uma vez mais Eu venho a te pedir Uma vez mais Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Eu quero te ouvir Sem você Não mereço Que tu vendas junto a mim Basta só uma palavra Basta só uma palavra Deus Que Deus O caminho e o caminho Me segura E ele se o caminho Sem tua direção Quero mais Uma vez Eu quero mais do meu Espírito, quero mais da sua graça, eu te vi do seu caralho, uma vez mais, Senhor. Eu venho a te clamar, uma vez mais, Senhor, ao teu lado eu quero estar, o meu ser se transborda, de alegria e de amor, a questão de ti, querido Senhor. Uma vez mais, Senhor, eu estou a te clamar. Os meus pés no caminho vacilam, me senti no caminho inseguro, sem a tua direção. Quero mais uma vez, Deus, quero mais do seu Espírito. Quero mais a tua graça, eu te vi do seu caralho. Uma vez mais, Senhor, uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor, uma vez mais, Senhor. Há muito tempo que Ele esteve aqui. Anunciando a palavra de amor. Anunciando a paz e o louvor. Anunciando a paz e o louvor. Anunciando a paz e o louvor. Ele pregou. Ele pregou. Ele orou. Ele os mortos ressuscitou. Ele pregou. Ele orou. Ele os leprosos purificou. E Ele foi caluniado e rejeitado. E Ele foi crucificado e sanguentado. Ele morreu. Naquela cruz. Ele morreu. Ele é Jesus. Ele morreu. Para salvar. Ele libertar. Para sorrir. Para amar. Para salvar. Ele libertar. Para buscar. Para buscar. O Seu povo. Escolhidos. E as profetas. Soarão. Ele voltará. Para buscar. Escolhidos. E as profetas. Soarão. Curou-me. 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 Que mora, que mora, acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Salvou-me, salvou-me Salvou-me com o teu amor O homem que mora, que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Vai ter uma festa no céu Pois anjos louvando a Deus Que pena, que pena Que pena, que pena se faltar você Que pena, que pena Que pena, que pena se faltar você Vai ter uma festa no céu Que pena, que pena Que pena se faltar você Que pena, que pena Que pena, que pena se faltar você Jesus, eu te peço Em seu nome, que pena, que pena Em seu nome santo Me dá alegria E chupa o meu pranto O hino de glória A ti eu canto E flor, que pena, que pena, que pena E o seu brinde amor Me livra da morte Não vou cidadão Não vou cidadão De dia e de noite Eu te louvarei Porque a vitória É certa eu sei Tudo isso eu te peço Nesta oração Nesta oração De corpo e alma E de coração Não vou cidadão E de coração E de coração Não vou cidadão Não vou cidadão Não vou cidadão É o juízo final, a igreja santa vem com ele, O injusto com a trompeta, prazer não há igual. Acontecerá, glorioso será, Maestarei junto com os anjos, aqui voltarei. Acontecerá, glorioso será, Lá estarei junto com os anjos, aqui voltarei. Muitos vão ficar aqui chorando, E se lamentando, Onde será o timor? Vidas de vacilações levaram, Adeus rejeitaram, Ficarão em tristeza e temor. Acontecerá, glorioso será, Lá estarei junto com os anjos, aqui voltarei. Acontecerá, glorioso será, Lá estarei junto com os anjos, aqui voltarei. Acontecerá, glorioso será, Acontecerá, glorioso será, Lá estarei junto com os anjos, aqui voltarei. Acontecerá, glorioso será, Lá estarei junto com os anjos, aqui voltarei. Acontecerá, glorioso será, Lá estarei junto com os anjos, aqui voltarei. Em Cristo fé, pois Ele a sinto amor Crê de mim, crê de mim, crê de mim, Pai, assim, Tu vencerás. Quando sofrendo estou a Cristo, Eu vou clamar, tenho, socorro então, De Cristo que velha por mim, Eu tenho em Cristo fé, pois Ele assim falou, Crê de mim, crê de mim, crê de mim, Assim, Tu vencerás. Música Grandes tempestades desta vida, A querer lhes derrotar. Vimos a paz, sua vialida, Em nosso convívio a sustentar. Dizendo, eu sou Jesus, E quero me ajudar. Dizendo, eu sou Jesus, E quero me ajudar. Mas com orgulho ou maidade, Não damos importância a sua voz. Vamos a lutar, sempre sozinhos, E as tempestades, são mais fortes do que nós. Dizendo, eu sou Jesus, Dizendo, eu sou Jesus, E quero me ajudar. Dizendo, eu sou Jesus, E quero me ajudar Veja como está perto A vinda do Salvador Os sinais já nos confirmam Não devemos ter temor Muito tempo esperamos Para ver seu esplendor E por isso nós cantamos Ora vem meu bom Senhor E por isso nós cantamos Ora vem meu bom Senhor Este mundo no pecado Ficará contentador Pois somente o povo salvo Subirá com o Senhor E por isso quero sempre Ser fiel ao meu Jesus Gozarei eternamente Lá no céu de Santa Luz Gozarei eternamente Lá no céu de Santa Luz O sol não dará seu brilho Nem tão pouco seu calor Confirmando mais ainda A vinda do Salvador Muitos vão ficar chorando Oh socorro a procurar Não sabendo que eu socorro Nunca mais onde encontrar Não sabendo que eu socorro Nunca mais onde encontrar Não sabendo que eu socorro Nunca mais onde encontrar Não sabendo que eu socorro Não sabendo que eu socorro Música Perdecidas sejantes celestiais Por minha culpa Que assentou-se em um banco de ré Pense-se cada vez Que mexeu muitas vezes aqui Neste vale de lágrimas Porque pia no rosto de ocultos A indiferença Chora o sangue no outro por mim Deixou rastro de sangue no condotar E subiu ao madeiro e foi Crucificado Dão glória a Deus Pois emido já sou por meu Cristo Sou já enteiro da vida Que ele ganhou Vitória Vitória Sobre a morte Como ele serei O corpo E corpo E transformarei Vitória Vitória Entre ricos ele foi secundado Por minha pluma Uma pedra de grande tamanho O sepulcro fechou Bem guardado ficou o corpo santo Meu Mestre amado É o início do terceiro dia Quando os varões de céu De mover a matéria de amanhã O meu Cristo é sujinho e glorioso E por isso que minha alma canta Aleluia Dou glória a Deus Pois é medo Já sou como eu fiz Sou já em meio da vida Que ele ganhou Vitorioso dia Sobre a morte como eu esperei O corpo que morro que te deu Me transformarei Da cruz saiu uma luz Que tanto brilha Essa luz é o amor de Jesus Que ilumina Todo homem que está em trevas Neste mundo Sem saber que o amor de Jesus É profundo Jesus 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 Vem falar Ao coração Do pecador Jesus Jesus Mostra agora Como é grande Como é grande O seu amor Jesus 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 Como é grande O seu amor Olha Olha pra cruz E vem Cristo A grande A grande dor A grande dor Que ele sofreu Por ti Contendo amor Jesus É o caminho A grande dor Verdade e luz Quem estiver nele A Deus Ele conduz Jesus 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 Vem falar Ao coração do pecador Jesus, Jesus Mostra agora como é grande o seu amor Jesus, Jesus Como é grande o seu amor Deus, com seu amor futuro Derrama neste mundo O seu real perdão Tem tanta ansiedade Desta felicidade Mas não tem salvação Deus, aqui neste momento Lembro do sofrimento Que padeceu na cruz Quero te suplicar agora Aqui nesta hora O mundo tão cruel Olho para o céu Lembro-me de ti Senhor Senhor Que tão grande dor Minha alma Anselha Que tão grande o seu amor Que tão grande o seu amor O mundo tão cruel Olho para o céu Lembro-me de ti Senhor Que tão grande dor Minha alma Anselha Minha alma O seu amor Se você vive chorando Não chorando Não chorando Não chorando Não chores mais Se você vive sofrendo Não choras mais É Jesus que te convida Ele quer te dar a vida E também a paz É somente você crer Que comigo vem cantar Chorar nunca mais Chorar 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 Não Nunca mais Se não sabes o caminho Onde deve andar Preste atenção Eu vou te falar Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é a verdade Ele é o príncipe da paz É somente você crer E comigo vem cantar Chorar Nunca mais Nunca mais Chorar 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 Não Nunca mais Eu vou Eu vou As noções celestes Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Abraçar Meu mestre Eu vou Eu vou Eu vou Não Tentei me pedir Aqui não Quero ficar Já estou Estou cansada Estou cansada Desejo Refrão Estou cansada Desejo Nos braços De Jesus E é É a minha luz Eu vou 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 Eu vou, tudo que aqui consegui, não preciso levar, Meu Deus é muito rico, tem tudo pra melhor, A nova Jerusalém será o meu novo lar, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu preciso falar de Jesus Aos pedidos que vivem sem luz Eu preciso falar de sua graça sem par Sem falar de seu grande amor Sarei por alguém e às distantes Procurando alguém pra ouvir Que Jesus preguntei Ele vem com juiz Porque todas as nações Vêm julgar Entrarei em palácios de nobres Pra dizer que existe um caminho Que conduz a um lugar Onde a ouro é cristal Onde reina a paz e o amor Acertado em seu trono Nos encontra Deus o Pai E a direita Jesus Que em breve virá E virá bom juiz Porque todas as nações Vêm julgar Porque todas as nações Vêm julgar Porque todas as nações Vêm julgar Porque todas as nações Seguiremos juntos, mesmo que a confiança, se demore muito. Sei que em meu caminho, pedras vão crescer, rosas sem espinhos, nunca vi nascer. Nas estradas novas, que meus pés pisarem, vou colher as provas, que ainda restarem. Nas estradas novas, que meus pés pisarem, vou colher as provas, que ainda restarem. Eu e a esperança chegaremos livres, quando na lembrança morrerão raízes. E por este rumo, que se chega ao norte, nele o resumo, de um perdão tão forte. E na terra nova, que meus pés pisarem, e de ver as provas, todas se findarem. E na terra nova, que meus pés pisarem. E de ver as provas, todas se findarem. Havia um sofrimento em meu ser, que eu nunca esqueci. Foi quando os meus braços levantei, foi quando os meus braços levantei. E a Cristo aceitei, tudo que existia em minha mente, se desfez. Mas foi porque, aos braços de Cristo, eu me agarrei. Reconheci todos os meus erros, e aos pés de Cristo fui, me ajoelhei. E pedi perdão, para ser perdoada, pois lá no céu, não entraram pagãos. E rejeitei, tudo que o mundo tinha, para ganhar. Tenho uma coroa, que bastaria, em todos os meus caminhos, sem mais as lutas existir. Hoje vivo alegre e satisfeita, não tenho arrependimento. Vejo Cristo hoje em minha vida, e vejo luz em meu viver. Pois do mundo de onde vim, onde passei, só de horrores existia. Vejo Cristo hoje em minha vida, isto é promessa e dívida. Isto é promessa e dívida. Reconheci todos os meus erros, e aos pés de Cristo fui, me ajoelhei. Pedi perdão, para ser perdoada, pois lá no céu, não entraram pagãos. E rejeitei, tudo que o mundo tinha, para ganhar. Tenho uma coroa, que bastaria, em todos os meus caminhos, sem mais as lutas existir. Tenho uma coroa, que bastaria, em todos os meus caminhos. E, quando segui o arco-íris, da minha consciência, encontrei Jesus, e me prostrei ao pé da cruz. Recebi perdão, reconciliação. Justificado por Jesus, a minha alma alcançou salvação. Verde não estava, sem amor, sem esperança, era o pé. Absorbido eu fui, as minhas culpas ficaram com Jesus. Hoje, alegremente louvo a Deus. Deus, pois me amparou nos braços seus, por intermédio do seu filho amado. E me prostrei ao pé da cruz, recebi perdão, reconciliação. Justificado por Jesus. Justificado por Jesus, a minha alma alcançou salvação. Verde não estava, sem amor, sem esperança, era o pé. Que sou eu, a minha alma alcançou salvação. A minha alma alcançou salvação. De dia, as minhas culpas ficaram com Jesus. A minha alma alcançou salvação. Não estava, sem amor, sem amor, sem amor, sem amor. Por que seu amor alcançou salvação. Jesus, sei que o mal, quer separar-me de ti. Jesus, sei que o teu amor é real, ninguém vai tirar-me de ti. Sou teu, Jesus, sou teu. Sou teu, Senhor, tu, meu contrário, Senhor. Não foi com ouro, mas sim, sangue teu. Por isso, Salvador, tu és meu. Não foi com ouro, mas sim, sangue teu. Não foi com ouro, mas sim, sangue teu. Por isso, Salvador, tu és meu. Jesus, sei que agora eu estou. Prejo no teu grande amor. Jesus, sei que se é onde eu vou. Para sempre louvarei meu Criador. Sou teu, Jesus. Sou teu, o meu contrário, Senhor. Não foi com ouro, mas sim, sangue teu. Por isso, Salvador, tu és meu. Não foi com ouro, mas sim, sangue teu. Por isso, Salvador, tu és meu. Perdido, eu andava neste mundo. Tenebroso, enganado, moçador. Mas Jesus me olhou com a mão lá do céu. E então veio me ajudar. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado. Por ter misericórdia de mim. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado. Por ter me tirado dela. Jesus me salvou e me curou. Delirou... Este mundo vil e tentador. Mas agora... Sigo em frente com Jesus. Por ter me tirado. Por ter me tirado... Para a ciência. Obrigado, meu Jesus, muito obrigado. Obrigado por ter misericórdia em mim Obrigado, meu Jesus, muito obrigado Por ter me tirado dela Obrigado, meu Jesus, muito obrigado Por ter misericórdia em mim Obrigado, meu Jesus, muito obrigado Por ter me tirado dela Por que será que existe tanta dor Por que será que o homem esqueceu o amor Por que será que a guerra não tem fim Por que será que Deus cuida de mim Por que será que tudo é tão triste O amor já não existe neste mundo tão cruel Por que será que tudo é passageiro Só o amor de Deus por mim Nunca se afundará Por que será que Deus cuida da flor Por que será que a abelha alma a flor Por que será que Deus não esqueceu Por que será que tudo é tão triste Por que será que tudo é tão triste Por que será que tudo é passageiro Quando será que tudo é tão triste Só o amor de Deus por mim Só o amor de Deus por mim Nunca se afundará Só o amor de Deus comigo, nunca vou ser cuidada Só o amor de Deus comigo, nunca vou ser cuidada Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por mim Sei que meu estado era mesmo pra morrer e tu viesse ver Fica sempre aqui, Senhor, não te despede jamais Se fores embora para longe, Senhor, eu perderei minha paz La-la-la-la-la Grande é seu amor, Senhor Mais que as águas do mar Eu que vivia neste mundo a sofrer Agora vim pra cantar Fica sempre aqui, Senhor, não te despede jamais Se fores embora para longe, Senhor, eu perderei minha paz La-la-la-la-la-la-la Sempre eu pensava, Senhor, que seria difícil Não te despede jamais Se fores embora para longe, Senhor, eu perderei minha paz La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Acontece de onde virá a missão Quase já não suporto Mas consegui, mas vou deleixar Eu sei que o Senhor não me deixará Clamo, ó Senhor, vem gastar, ó Senhor Sou tão pequenina, sua mão tem de dar Eu sei que o Senhor não me deixará Clamo, ó Senhor, vem me achar, ó Senhor Sou tão pequenina, sua mão tem de dar Sua mão vem me dar Sua mão vem me dar Sou mundos que fazem parte Da primeira ressurreição Sou mundos que vão cantar Um hino triunfal São mundos que retipivos Para sempre surgirão São mundos que de vestes brancas Santo, santo, cantarei Eu vou cantar Eu vou cantar Santo, santo, é Senhor Eu vou louvar Eternamente ao é de amor Eu vou dizer Eu vou cantar Aleluia 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 A viva voz A viva voz A viva voz E Cristo é o Salvador Sou mundos que não desanimam Mas carregam a sua cruz Vencendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Eu vou Eu vou cantar Santo, santo, é Senhor Eu vou 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 cantar O que santo, santo, é Senhor Eu vou Eu vou, eu vou, eternamente ao redor Eu vou, eu vou dizer, você me salve, eu creio Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia